E aí galera do canal CF Games Hoje trazendo uma novidade pra você E uma dica importante aí gente Gosta do PUBG Mobile? Você que curte o PUBG Mobile? Você que já acompanhou aí Uma gameplay aí do Mapa da Neve Do Mapa Weekend da Neve Já na versão chinesa Eu tenho uma dica meio novidade pra você Pois é gente Amanhã, na madrugada de hoje pra amanhã Dia 11, hoje é 10 Amanhã dia 11 Você já pode fazer aí o download Do PUBG Mobile Beta Ok? E pra jogar o Mapa Novo Gente, que vai estar aí disponível Por 24 horas Então a dica é essa Eu vou deixar aí o link na descrição Do PUBG Mobile Beta Versão 0.10 Eles vão colocar aí pra vocês Vai ficar disponível aí Vão abrir aí o server Por 24 horas Então é importante aí a dica pra vocês Da madrugada do dia 11 Até a madrugada do dia 12 Vai ficar aí disponível pra você O Mapa Winked O Mapa da Neve Pra você testar aí Na beta do PUBG Mobile Versão 0.10 Sobre a data do lançamento A possível data do lançamento A gente não tem informação ainda Confirmada Há boatos ainda Do lançamento aí Possivelmente dia 20 Eu creio, gente Que este mapa já estava aí No jeito Eles estavam aguardando Para lançar Principalmente aí No PUBG Global Né, gente Na versão global aí Da Play Store E eu acho que faz sentido Até porque Cara, é meio que sem graça Lançar um mapa da neve Um mapa que tem gelo Depois do Natal Já que o Natal Tem tudo a ver com neve Tem tudo a ver com gelo Beleza? Então eu vou deixar o link aí Na descrição Pra você baixar a versão beta Lembrando que ela não vai estar Funcionando assim Que você fizer o download Então faça o download Estale aí A versão beta Do game Né, do PUBG Mobile E aguarde aí Que na madrugada aí Do dia 11 Eles vão abrir O server Pra você testar aí Ver qual Se tem algum problema Se tem algum banco Pra poder eles resolver E lançar aí No server original No server padrão Beleza? A dica é essa Eu vou deixar o link aí Deixe seu like aí Se inscreva no canal E valeu Fui! Fui! Tchau, tchau, tchau!